Olá público do Estúdio Z, estamos aqui novamente do Estúdio MB e hoje eu gostaria de falar sobre as tendências do inverno, que é a estação mais chique do ano. Como sempre, pede uns cabelos mais escuros, uns tons mais acastanhados, com algum fundo acobreado, com mechas em tons de caramelo. Então eu gostaria de estar mostrando para vocês uma grande tendência deste inverno 2012, que são as franjas. E mostrar para vocês como que uma franja pode dar uma suavizada na expressão da pessoa, uma suavizada no ângulo do rosto, porque a gente tem vários tipos de rostos. E o cabeleireiro, como bom profissional, ele tem que saber estudar esse rosto para poder dar um resultado legal para a sua cliente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar a Fernanda Vasconcelos, que tem um rosto lindo, um rosto perfeito, mas tem a testa um pouco avantajada. E essa franja desfiada deu uma leveza, uma suavidade no rosto dela, dando um ar de jovialidade. Em segundo lugar, eu queria estar mostrando a atriz Cameron Diaz, que tem um rosto um pouco arredondado. Então esse franjão jogado na lateral, cobrindo até que um pouco da sobrancelha, dá uma leve afinada no rosto, deixando a atriz com os traços muito mais suaves. Agora, em terceiro lugar, eu gostaria de estar mostrando a atriz Jennifer Emerson, que é super conhecida de todo mundo. Ela tem um rosto bastante diferente, que é um rosto meio cheinho, que a gente fica até em dúvida se é um rosto redondo ou se fica num rosto oval. Eu acho que ele é um rosto arredondado, mas com formas assim, eu diria com o nariz até meio batatinha. E ela está usando esse corte bem simétrico, que é essa base bem reta, que dá uma afinada muito legal no rosto. Não é uma franja marcada, mas é um tipo de franja que você pode estar pedindo para o seu cabeleireiro, que é uma franja reta para dar uma afinada no seu rosto. Agora eu vou falar sobre Sarah Jessica Parker, que tem um rosto extremamente expressivo, que é um dos rostos mais polêmicos da televisão, pelo que eu conheço. Porque uns amam e outros odeiam. Uns a acham linda e outros a acham feia. Eu acho uma pessoa extremamente charmosa. No caso do rosto dela, ela tem um rosto extremamente comprido e ela não usa uma franja, porque não daria certo um rosto comprido com uma franja curta. E ela sabe usar muito bem esse perfil dela, usando um cabelo com bastante volume, bastante movimento, aqui na região do maxilar. Que dá uma leve disfarçada nesse rosto comprido. E para ela fica muito charmoso. Inclusive, esse cabelo bem ondulado, que eu adoro, é muito mais legal do que aquele cabelo liso, escorrido, chapado. Então essa é uma super tendência de inverno. Apesar da cor não estar em alta, apesar do loiro estar sempre em alta, o cabelo escuro aqui está com tudo. Mas para ela, esse tom claro e essas ondas ficam perfeitas. Agora eu vou falar um pouquinho dos rostos triangulares. Eu escolhi a atriz Kate Holmes, que é a esposa do Tom Cruise. Ela tem um rosto bem triangular, uma boca levemente pequena, um queixo bem afinado. Eu acho um rosto perfeito. E ela usa essa franja bem desfiada, com esse chanel, que eu acho que fica um charme. E valoriza muito as pessoas que têm esse perfil e o cabelo liso como o dela. O cabelo castanho como o dela. Perfeito. Com uma maquiagem bem suave, eu acho que a pedida é ideal para o inverno de 2012. Eu e minha equipe estamos nos atualizando sempre para receber todo mundo aqui no Estúdio MB. Eu espero uma visita de vocês, para uma mudança de visual, para uma mudança de cor, de corte. Ou até mesmo de outros trabalhos que a gente desenvolve, como maquiagem, depilação, tudo na área da beleza. Então venha nos visitar nesse inverno de 2012. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí